salve família estamos iniciando mais um episódio do quadro reflexões eterno aprendiz dia a dia com expulsion inscreva-se no canal para acompanhar todos os vídeos desta série e todos os outros conteúdos aqui no canal manhã do dia 20 de setembro espada pelo senhor e por gideão juízes capítulo 7 versículo 20 gideão ordenou que seus homens fizessem duas coisas cobrissem uma tocha com um cântaro vazio e ao sinal designado quebrassem o cântaro e deixassem a luz brilhar e então fizessem soar a trombeta bradando espada pelo senhor e por gideão isso é exatamente o que todos os cristãos devem fazer primeiro você deve brilhar quebre o cântaro que oculta sua luz jogue fora o recipiente que esconde sua tocha e brilhe permita que sua luz resplandeça diante dos homens que suas boas obras sejam tais que quando as pessoas olharem para você saibam que esteve com jesus depois de haver o som o soar da trombeta deve haver o esforço ativo para a reunião de pecadores para a proclamação do cristo crucificado leve o evangelho a eles leve-o até suas portas coloque-o em seu caminho não permita que eles escapem dele faça soar a trombeta diretamente em seus ouvidos lembre-se de que o verdadeiro clamor de guerra da igreja é o lema de gideão espada pelo senhor e por gideão deus deve executar a obra dele mas não devemos ser negligentes meios devem ser utilizados espada pelo senhor e por gideão se nós apenas exclamarmos espada pelo senhor seremos culpados de presunção negligente e se exclamarmos somente espada por gideão manifestaremos confiança idólatra em um braço humano devemos combinar ambos em harmonia prática espada pelo senhor e por gideão não podemos fazer nada de nós mesmos mas podemos fazer tudo com a ajuda de nosso deus estejamos determinados portanto no nome dele a irmos pessoalmente e servir com nossa tocha flamejante como exemplo santo e com os tons de nossa trombeta como declaração fervorosa e testemunho Deus será conosco e midiã será confundida e o senhor dos senhores reinará para todos sempre e você eterno aprendiz o que tem achado dos novos vídeos aqui no canal gostou desse vídeo se inscreve no canal curte esse vídeo e compartilha e não esquece de clicar no sininho para ser notificado todas as vezes que tivermos vídeos novos na descrição desse vídeo você também vai encontrar esse e outros livros de charles random expuljam caso deseja adquiri-los até o próximo vídeo tamo junto família e aí e aí e aí Tchau.